Inteligência Artificial do Facebook tem visão, raio-x e enxerga pelo ar. Quer se manter informado e ter acesso a vários sessenta colunistas e reportagens exclusivas? Assine o Estadão aqui. Quando George Orwell imaginou o mundo do livro 1984, câmeras escutas eram os protagonistas do monitoramento proposto pela obra. Agora, novas formas de vigiar determinados espaços podem estar rompendo a barreira de tecnologias mais modernas, como o Wi-Fi. Um estudo da área de Inteligência Artificial e da Meta-Rolling do Facebook identificou uma forma de saber exatamente onde e quais movimentos são feitos por pessoas por meio da conexão pela internet. Chamada de Dense Pose, a pesquisa afirma que uma combinação do sinal de Wi-Fi com tecnologia de aprendizado de máquina aplicado para arquitetura pode escanear até 24 regiões corporais para produzir a imagem correspondente ao indivíduo monitorado. De acordo com a meta, a ferramenta é uma abordagem em tempo real do Facebook para mapear todos os pixels humanos de imagem 2D para o modelo 3D baseado na superfície do corpo. Leia também. Inteligência do Facebook tem visão raio-x e te enxerga pelo Wi-Fi. Direitos ao cooperator fornecido por estadão. 4. Fotos e textos ajuntam a internet e eles são difíceis mesmo sem permissão do usuário. 5. Copywriter fornecido por estadão. A tecnologia é um código aberto que transforma em coordenados os sinais de Wi-Fi que são rebatidos pelo corpo no ambiente gerado uma espécie de silhueta que é decodificada do computador. Desenvolvemos uma rede neural profunda que mapeia a fase e a amplitude dos sinais Wi-Fi para coordenadas ou vê em 24 regiões humanas, afirma o estudo. Os resultados do estudo revelam que nosso modelo pode estimar a densidade da pose de várias pessoas com desempenho visual comparável à abordagem baseada em imagens utilizando os sinais de Wi-Fi como única entrada. Isso abre caminho para algoritmos de baixo custo amplamente acessível e que preservam a privacidade para a detecção humana. A tecnologia, segundo os especialistas, seria uma forma mais barata de desenvolver equipamentos baseados no escaneamento espacial com a humanidade que processa a profundidade de imagens. Ainda não há previsão para que a tecnologia seja utilizada de forma ampla ou comercializada. Ainda não há previsão para que a tecnologia seja utilizada. Ainda não há previsão para que a tecnologia seja utilizada.